Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Galera, hoje eu vou falar com vocês sobre essa coisa absurda que a Netflix está fazendo aqui no país. Já vem fazendo isso por fora, em outros países também, que é cobrar esse valor de compartilhamento de tela. É lamentável. É um absurdo aqui no Brasil, em qualquer outro local é um absurdo, já que você está pagando esse valor de R$55,90. Sabia não? Falando sobre o plano mais alto, o plano mais caro, que é esse Ultra HD aqui, 4K, é o plano mais caro de R$55,90. Que merda, hein? Até o dia de ontem, isso mesmo, até o dia de ontem, porque hoje já é cobrado isso. O miserável é um gênio! Eu vou explicar pra você. Até o dia de ontem, você pagava R$55,90? Não. Mas podia compartilhar com mais três pessoas. Ou seja, ficava uma tela em sua residência, você podia compartilhar com mais três pessoas que te ajudaria ali na conta. Não me diga! Hoje, esse valor aqui, dividido por quatro pessoas, que é a sua tela mais três, vai dar algo em próximo de R$14,00, que é o que meus amigos pagam aqui. Porra! Tudo isso? Só que isso vai mudar a partir de agora. Na sua residência, você vai ter que pagar esse valor integral aqui, ó. Esse valor aqui, ó, de R$55,90, porque a partir de agora, cada um dos seus amigos lá, no caso aqui, ó, vai ter uma limitação aqui, que eu vou mostrar pra você já já. Cada um dos seus dois amigos, isso, dois, porque agora você não pode compartilhar com três. Se você estiver usando o plano mais caro aqui, é só mais duas pessoas, eu explico pra você já já isso aí. Cada um dos seus amigos já vão pagar esse valor aqui, ó, de R$12,90. Ou seja, na sua casa, você vai ter que pagar esse valor aqui inteiro de R$55,90. Quando você clica lá em compartilhar a tela, você vai ter a opção de adicionar o seu amigo. Vai ter a opção de adicionar o seu amigo, só que ele já vai pagar esse valor aqui. Seu amigo vai pagar R$12,90 e você vai pagar esse valor aqui inteiro, pois não tem como dividir esse valor com ele. Como assim? Não entendi. Porque ele já vai estar pagando R$12,90, que vai aparecer lá pra ele. Então, galera, a Netflix já cobra esse valor absurdo. Tem esse valor aqui, que não vale nada, não tem como compartilhar a conta. Esse valor aqui, que é o padrão com anúncio, né? Nossa, que bosta! Se você quiser assistir hoje um conteúdo com anúncio, vai pra outro. Sei lá, Pluto TV, tem vários outros aí, que você vai ter anúncio e não vai pagar um centavo sequer. Todos eles são gratuitos. Ainda bem! Beleza? Então, a única coisa que eu vou falar pra você, a partir de agora, infelizmente, a pirataria vai comer mais solta ainda. Porque ela já come solta aí na internet. Eu sou obrigado a falar. A partir de agora, ela vai comer mais solta ainda. Ai, que delícia! Entendeu? Entendeu, mano? Esse valor aqui é um absurdo. Você vai pagar na sua residência, mesmo se você estiver vendo uma tela só, não importa. Ou três, não importa. Você vai ter que pagar esse valor aqui. E o item compartilhado paga esse valor. Antes, como eu estava explicando pra você, esse valor aqui era dividido por quatro telas. Na sua casa, né? Você dividia com mais três amigos, cada um pagava algo em torno de R$14. A Netflix hoje, ela tem um preço mais alto de todos os streams. Isso mesmo! Eu provo pra você aqui dos principais do país. Tu é doido! Vamos aqui pro Mercado Livre. Sou assinante aqui, como você pode... Então, hoje eu tenho aqui o plano Disney Plus, MyStar Plus. Eu não pago nada, é 100%. Então, se você quiser acrescentar, por exemplo, o Paramount, você vai pagar R$13,90. Então, você tem outras plataformas aqui também. Tem aqui o HBO também, que eu sou assinante através do Mercado Livre. O cara é foda, patroa! Então, eu pago apenas R$17,00 nele. R$17,45 para ser mais exato. Outro stream do qual eu não sou assinante ainda é o Globoplay. É o seguinte. Você vai pagar apenas R$19,00 e poder compartilhar com três telas. Todos esses streams aqui, você compartilha com três telas. Hoje ainda não são cobrados. Se eles forem cobrar no futuro, eu trago outro vídeo aqui pra você também, tá ok? Então, aqui ó, R$19,00. Ó, pra você ver que mixaria, você vai ter acesso a tudo. Todo o catálogo. Só não vai ter conteúdo ao vivo, óbvio, né? Isso aqui é só o plano pra filmes e séries. Da Disney, lá, se você pegar no site oficial da Disney, você vai pagar R$55,90. Vai ficar caro. Ah, eu quero assinar o Mercado Livre, não. Bobeira, né? Que lá você vai pagar R$14,00 aqui. R$55,90, mas é o combo. Você entendeu? Não! É o combo. Vai ter o Disney Plus e o Star Plus. Os dois juntos por R$55,90. Não sabia. Três telas. Você pode compartilhar com um amigo, com um vizinho, um caramba, quatro lá. Não interessa pra você, palhaço. Eu não entendo esse pessoal, já que eles querem uma diminuição, eles querem acabar com a pirataria, mas os valores chegam lá no alto. Isso é um absurdo. Caralho da puta! Do meu ponto de vista, se você quiser diminuir a pirataria no país... Senta que lá vem a história. É diminuir os valores, né? Você diminuir os valores, automaticamente vai incentivar mais pessoas a entrar. Porque é melhor você assinar pelo site oficial do que assinar por terceiros, não é? Porque se a conta lá do terceiro for excluída, você não vai ter acesso. Agora, se é a sua conta, você está administrando a sua conta, não tem perigo de você perder, de ser excluído ou algo assim. E não tem aquela troca de senha, porque se você estiver usando conta compartilhada, o seu usuário principal troca a senha, automaticamente você vai ficar sem a senha também. Ele vai ter que te mandar e-mail, WhatsApp, não sei. Mas é um absurdo que a Netflix está fazendo aí na Espanha. Três primeiros meses disso aí, sabe o que aconteceu? Mais de mil contas foram canceladas da Netflix. Ou seja, lá eles começaram a ver o baque, entendeu? Imagina aqui no Brasil, que é um país muito maior. É isso que você tem que analisar. O Brasil é um país muito maior, cabe não sei nem quantas Espanhas dentro do nosso país. Aí eu quero ver, e cobrando esse valor absurdo aqui, já que não tem tanto conteúdo assim. Eu acho esse valor um absurdo de R$55,00 e você tem que... R$55,90, quase R$56,00, detalhe. E você ainda acrescenta esse absurdo aqui de R$12,90. Ladrão! Detalhe, se você estiver usando a conta padrão, você vai poder adicionar aqui, ó. Uma, uma conta extra, apenas. Você já viu o que é isso? Uma conta extra. Se você estiver usando o mais caro, que é o premium, você pode adicionar duas contas extras, tá ok? Se você hoje compartilha a sua tela aí com três, quatro pessoas usando... Quatro mais quatro. Cinco. Acertou. No caso de três pessoas usando a conta padrão, você vai poder... Três delas serão excluídas. Você vai precisar escolher para quem vai mandar essa opção extra aqui, no qual essa pessoa vai pagar R$12,90 e você ficando com o valor inteiro. Você vai pagar o valor inteiro, essa pessoa vai pagar esse valor extra. Eu não entendi o que ele pagou. Ainda não sei, como informei para você, se esse valor que essa pessoa vai pagar vai vir diretamente na conta dela. Você vai... Se ela tem a opção de adicionar algum cartão, vou fazer um teste aqui em breve, vou trazer o vídeo para você, tá ok? Em breve. Então, a conta premium, que são quatro telas compatíveis aqui, né? Então, hoje você pode adicionar até dois assinantes extra. Ficou muito caro, é um absurdo. E, meu amigo, eu já dou uma dica que, infelizmente, a pirataria vai comer solta. O que eu posso fazer? Nada. A única coisa que eu vou fazer é cancelar. Eu já adicionei aqui, já avisei os meus amigos, né? Eles não vão querer continuar pagando esse valor de R$12,90 e eu não vou pagar esse valor inteiro aqui, porque eu quase não uso, não compensa. Então, essa aí a dica foi essa. E, galera, é o seguinte, coloca aí no comentário o que vocês acham, mas coloca, galera. Escreva para mim, por favor, inteiramente o porquê você concorda, o que está errado, o que está certo. Coloca tudo aí, porque eu vou pegar os principais comentários que eu estou preparando no outro vídeo aqui também, tá ok? Eu vou pegar os principais comentários e colocar aí nesse vídeo com autorização de vocês também, tá? Porque eu vou precisar tirar um print dessa conversa e mostrar o seu perfil aí do youtuber. Então, por favor, comentem aí, mas coloca um comentário bacana, né? Não poucas linhas, coloca o tanto de linha necessário, coloca o seu pensamento aí. Mas obrigado por ficar até agora, agradeço muito. Valeu, tchau, bença, fui!